O luto é algo inacreditável, te deixa amargurado e infeliz. A dor de perder alguém, alguém que ama, alguém que sente falta, alguém que sente saudade. Em muitos momentos eu penso, penso como seria viver sem ela, viver sem a dor, viver sem a saudade, viver sem o vazio em meu peito. Acredito que dias melhores virão, dias que eu olharei para trás e direi, eu te perdi, mas me recuperei de tamanho a dor. Agora, deitado aqui nessa cama, olhando para o teto, imagino coisas que jamais imaginaria. Imagino como deve ser a morte, será que ela é alguém que nos deixa em paz ou em sofrimento eterno? Talvez passando por muitas coisas nesses últimos meses, mesmo me mostrando, me provando que sou forte, às vezes possa ser apenas uma ilusão. Tento não deixar, tento não desistir, tento lutar, tento persistir, mas sempre me vem pela cabeça, será que você é suficiente para alguém? Será que realmente alguém te quer por perto? Ou será que é apenas tudo uma ilusão? Bom, irei aguardar, mesmo vendo meu futuro se escurecendo e a cada vez mais, deixando de existir. O poder que as palavras têm, ela pode transformar. As coisas que eu passo, você também passa, um dia vai passar. Nós somos resilientes, filhos do Todo-Poderoso, filhos da Pátria, filhos da Nação. Nós nunca desistimos, nunca. Pois somos fortes, levamos na dor, ensinamentos. Nós viemos a este mundo para brilhar. Mas se a gente não iluminar os caminhos, dos demais, o nosso brilho não adiantará. Viemos com uma missão, uma missão de transformação. E sabe, com todas as nossas experiências, podemos usá-las para transformar vidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as noites, ela vai me visitar. Sinto ela parada a cada cômodo que eu vou. Peito pesado, coração apertado e muita angústia. Ela me acompanha a cada movimento. Eu não consigo mais ficar em paz. Não consigo ficar só. A sua presença é terrível. Muitos falam. Faço uma oração. Isso é falta de Deus no coração. Mas muitos também sabem que ela me sufoca. E a cada dia isso vai ficando cada vez pior. Mas eu vou tentar cada vez mais. Ser mais forte. E não deixar ela tomar conta de mim. E tenho fé que irei conseguir. E ela deixará de me perseguir. Bom, muitos já sabem de quem estou dizendo. Ela te mata por dentro. E te corrói. De uma forma terrível. A ansiedade é terrível. E a ansiedade é terrível. E a ansiedade é terrível. Muitos sãohomem. Amém.